Neste episódio de Elden Ring, vamos ver se eu evito abdução aleatória. Honestamente, eu nem me lembro exatamente porquê eu fui pra cá, mas... Enfim, tanto faz. Seguir aqui pela direita é definitivamente algo bom. Pera aí, um instante. Deixa eu ver. Gruta da Sabedoria, Mago Aguilnorte, Frente do Portão, Rio de Canoé... Tem uma graça específica... Quer saber? Eu acho que é melhor você correr por aqui. Não sei, quer saber? Vamos pegar esse mapa. Vamos pegar esse mapa. Eu estou aqui por perto, portanto isso aqui é a coisa mais inteligente de se fazer, provavelmente. Se eu continuar seguindo por aqui... Isso vai simplesmente me levar pra costa ou tem algo a mais relevante aqui? Bom, tem uns semi-humanos ali atacando. Oh, e tem ovos de caranguejo aqui a proposta. Oh, falando em caranguejo... Ah, eu não sei mais. Eu não sei mais para onde eu estou interessado em ir. Para como... Como é de costume aqui em Elden Ring. Quer saber? Já sei. Vamos voltar aqui pro Lago de Aguil. E vamos tentar matar aquele caranguejo ali na esquerda que estava debaixo da ponte. O motivo de eu estar fixado especificamente nesses caranguejos aqui... É porque, novamente, nunca se sabe quando eles podem deixar algum item relevante importante. Tipo, tem muito lugar nesse jogo... Ai... Peraí, cadê? Cadê meu escudo? Ou, provavelmente tirei ele por motivo da luta contra o Margates, na verdade. Isso não é a coisa mais inteligente que eu poderia fazer com a minha vida. E agora eu estou pesado? Yeah! Definitivamente carga pesada. Mosquito? Libélula? Por quê? Ok, deixa eu pegar algo mais leve. Não é leve o suficiente. Mesmo peso. E agora... Leve o suficiente. Ok, tudo bem. Mas, enfim, eu já expliquei exatamente isso sobre os caranguejos. Mas, é, falando sobre os caranguejos... Algo interessante que é bom de se falar sobre os caranguejos é que eles são os únicos inimigos no jogo inteiro capazes de infligir o status de dormir em você. O que, sei lá, simplesmente parece algo realmente absurdo. Enfim, o motivo de eu estar atacando todos esses inimigos aqui é simples. Eu acho que tem um item ali no meio. Yeah, yeah, yeah. Vocês estão vendo ali, roxa, etc. Definitivamente algo e a quantidade de... Ah, você não consegue praticamente nada. Wow, 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 wow. Por que eu sofri um stun lock ali, de repente? Isso foi definitivamente algo esquecido. Esquecido? Algo esquisito, mas... Yeah, eu estou envenenado. Não é ideal. Interessante que o dano de veneno foi interrompido enquanto eu estou fazendo ataque crítico. Oh, eu nunca reparei realmente nisso. Foi de até... Sério? Eu imaginava algo, tipo, importante, alguma melhoria permanente, algo dessa natureza. Não somente aquilo. Uh! Olha só pra isso. Quer saber? Tá na hora da gente entrar numa mina para a gente ter progresso já instantâneo. Se bem que eu vou falar a verdade... Ah, quer saber? Tudo bem, tanto faz. Mas tá na hora de... Pera aí. Eu equipei o escudo na mão errada. Quer saber? Tanto faz. Eu acho que dava pra eu saltar aquilo. Não, quer saber? Tanto faz. Basicamente, esse jato que os caranguejos dão são o que causa dano de... Oh, oh! O que é isso? Ovos de caranguejo, tira de carne branca. Quer saber? Se eu não me engano, tira de carne branca é importante de se obter para fazer alguns itens importantes, como por exemplo... Acho que você precisa disso pra criar carne exatada, mas eu não tenho completa certeza. Enfim, tanto faz. Vamos entrar aqui na mina. E... Yeah, basicamente... Túneis de Lingrave. Basicamente, lugares como esse são iguais àqueles túneis horríveis de Kaelid. Ou eu esqueci completamente que eu tenho que prestar atenção pra ver se eu não devo cair ali em alguns lugares. Então, são similares aos túneis de Kaelid. Eles têm vários materiais de... Peraí, eu permaneço envenenado. Oh, yeah. É claro que eu permaneço envenenado. Eu simplesmente não descansei na graça. Ok, agora... Oh, oh, espera um instante. Conversar com o Mestre. Ah, toda vez eu vejo a marcação ali de algo novo. Mas não, é simplesmente conversar com o Mellina. Nada super interessante. E provavelmente algo que já está em wikis e etc. Mas eu acho que esses inimigos potencialmente resistem todos eles a cortes. O que certamente não é o ideal pra quem só está utilizando armas de corte aqui. Mas eles têm vida baixa. Eles são extremamente vulneráveis a ataques críticos. E têm baixa resistência. Então é isso o que importa no fim das contas. Só use a boa e velha estratégia Dark Souls para grande sucesso aqui. Oh, yeah. Como eu me lembro, esses túneis não são exatamente os mais longos do mundo. Bom, peraí. Eu estava com o escudo equipado. Eu pensei que eu não estava. Francamente, eu não tenho ideia. Mas aqui é melhor o suficiente utilizar as duas mãos mesmo. Porque acredito que não tem nada que oferece perigo aqui exatamente. Não tem algumas paredes ilusórias por aqui. Eu vagamente me lembro a existência de paredes ilusórias. Mas ok, nós temos ratos. Ratos serão enfrentados com escudo. Novamente, não é necessário, mas tipo... Os meus ataques não são os mais... Uou! Não são os mais rápidos do mundo. Então deixa pra lá. De onde esse mineiro veio a propósito, eu não sei. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Simplesmente apareceu aqui do nada. Eu talvez poderia ter visto ele ali, mas tanto faz. Aqui é bom você ficar de olho em tudinho. Porque, sei lá, alguns desses materiais de upgrade São fáceis de você simplesmente acabar ignorando por acidente. E é por isso que eu digo não ignore os materiais de upgrade por acidente. Isso não seria legal. Mas o que seria legal... Oh, oh, oh! Vocês estão vendo ali embaixo? Yeah! Só porque tem um elevador Não significa que você deve seguir pelo elevador. Porque assim você perde locais laterais como esse. Tem uma estátua de marca aqui. Isso poderia ser preocupante, mas acho que aqui especificamente não é. Pera aí. Isso é uma região bem maior do que eu imaginava. Aquilo não foi inteligente, mas tanto faz. Quero saber. Aquilo foi inteligente. Se eu simplesmente tivesse trocado as coisas ali, eu teria sido atingido e levado mais dano. Igual aconteceu ali, só que... Porque os inimigos fazem dano bem fraco. Tipo, eu estou ainda chocado com a quantidade baixa... Oh, isso é perfeito? Com a quantidade baixa de dano que os inimigos fazem aqui. Eu estou tão acostumado com o dano insano das DLCs que é definitivamente real. Pera aí. Essas picaretas não atravessam? Ok. Muita calma nessa hora. Vocês estão animados demais. E não devem. Wow! Ok. Pensei que aquilo seria o suficiente para causar quebra de postura, mas não foi. Ok. Tudo bem. Suficiente. Pimba. Dois pelo preço de um. Oh! Isso absolutamente não foi dois pelo preço de um. Mas é. Lembre-se. Jogue com paciência. Tipo... Eu tenho que pelo menos deixar alguns frascos ainda bons para eu lidar com o chefe. Que eu invariavelmente enfrentaria aqui. A propósito. Lembre-se de se acostumar... Ahn... Hum... Isso não era da minha intenção. Ok. Quer saber? Vamos simplesmente... Seguir aqui... Ahn... Pelos caminhos não intuitivos. E depois, qualquer coisa, se for necessário, eu... Dou um jeito nas coisas. Se for necessário. A propósito, sempre dá uma... Dê uma olhada debaixo de algum elevador. Nunca se sabe quando pode ter alguma coisa embaixo do elevador. É um desses que a gente vai enfrentar. Eu não estava preparado para um desses. Espera aí. Ou é um troll? Deixa para lá. Ahnão! É o troll, o escavador de pedras. O que faremos? Pimba! Ele ataca. Ele demora 10 horas. Oh! Ok! Aquilo é um ataque que deve ser pulado. Bom de se saber. Ataque carregado. Isso que é basicamente... O último gigante de Dark Souls 2. Então... Oh! Ele já... Ele já foi derrubado ali. Ok, ok, ok. Vamos... Vamos lá. Não! Oh! Uau! Eu já quebrei a postura dele tão rápido. Imediatamente depois. Espera aí. Aquilo foi uma quebra de postura diferente. Porque eu atingi ele na cabeça. É isso que eu estou vendo mesmo? Ok. Isso é diferente. Não sei o quão viável... Seria você... Ok. Medalhão do Rugido. Oh! Espera aí. Isso aqui é potencialmente algo bom. Melhor ataques de rugido e sopro. Não! Isso absolutamente não é algo bom para o que a gente está usando. Mas... Ei! Chefe derrotado. Runas adquiridas. Talismã adquirido. Mas mais importante do que isso... A gente pode melhorar a nossa arma aqui. Mas eu ainda tenho mais coisas para investigar ali em cima. Tipo... Coisa importante de se ter em mente em Elden Ring. Nunca se esqueça... Oh! Espera aí. Eu estou com um tralho demais aqui. Deixa eu tirar logo essa tralha. Porque... Está tudo zerado. Espera aí. O que eu posso produzir aqui exatamente? Nada de útil no momento. Tipo... Eu tenho um pote de fogo. Quer saber? Deixa eu... Fazer alguns potes de fogo aqui. Eu vou... Deixar eles aqui no atalho. E eu vou testar isso aqui. O quão potencialmente útil isso aqui seria contra inimigos. Tipo... É igual eu disse. Eu vou testar um pouquinho mais... Utilizar coisas que você consegue consumir, etc. Isso. Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, isso aqui é... Aumenta de dano... Não, não. Isso não aumenta de dano com algumas coisas. Mas como vocês puderam perceber ali, também tem... Hum... Tem alguns outros itens... Espera aí. Onde é que eu tenho que cair? Aqui? Sim. Isso realmente não parecia seguro. Mas objetivamente era. Então tá tudo certo. Tem alguns itens que melhoram conforme... Você tem os seus stats e é isso. Mas lembre-se. Uma coisa importante de se ter em mente... Oh, cachorros. Uma coisa importante de se ter em mente... Aqui é que... Aumenta... Com força o dano de fogo. E dano de fogo costuma ser realmente bom no geral. Inclusive em alguns inimigos da DLC. O que é fascinante. Considerando que a DLC é baseada em inimigos de fogo. Ok. Quer saber? Se o cachorro vai simplesmente... Uuuuh... Dormir... Isso era a coisa correta de se fazer. Oh, oh, oh. E é por isso que você tem que prestar atenção nessas minas. Um tran você vai saber se tem algo assim ali escondido. E agora... Você... E agora... Ah, qual é? Essa infelicibilidade quando você acorda sempre me deixa de surpresa. Pera aí um instante. Isso tem cara? Não, não tem. Parecia ter cara, mas não tinha. Eu acabei de me lembrar... Que tem algo importante com relação ao Marget. Que eu não tenho. Que deixaria aquela luta bem mais fácil. Ok. Isso... É... Faz sentido. Explica muitas coisas. Mas, enfim. Ahn... Isso aqui é a ponte. Exploração... Não. Vamos deixar essa exploração pra depois. Ahn... Agora não é exatamente momento de distração. Tem momentos de distração mais tarde. Ahn... Com exceção dessa distração aqui. Que certamente vai dar algo bom pra gente. Então... Ahn... Perfeito. Oh! Cinza do guerreiro. Pera aí. Determinação não é... Super bom ou eu tô pensando em algo diferente? Eu sei que, tipo, tem algumas cinzas de guerra que são realmente básicas. Mas, apesar de serem realmente básicas, são super boas quando você pensa sobre isso. Pera aí. Eu tenho que... Quer saber? Eu não tenho que coisa nenhuma. Eu vou lutar contra esse camarada aqui com escudo, normalmente, e fim de história. Ok. Primeira pancada. Segundo... Oh! Ok. Rolar isso aqui é certamente melhor. Oh! Perfeito! A propósito, quando você derruba os cavaleiros, você pode simplesmente... Atacá-los dessa maneira. E é realmente fantástico. Eu não peguei níveis ali. Eu deveria ter pegado uns níveis. Não os peguei. Mas tanto faz. Ahn... Ali em cima. No alto. Tem... Alguma coisa ali? Não. Se tivesse um item, já dava pra gente ter visto o que é isso. Isto é... Pedra de Forja Sombria. Ok. Bom, bom, muito bom. Propósito. Pedras de Forja Sombria são... Você geralmente precisa de menos delas pra melhorar as coisas. O que, de certa maneira, torna itens especiais mais fáceis de você melhorar. Tipo, de tal maneira que você pode levar uma arma ao máximo desde o início do jogo. Mas aí você teria que ignorar um monte de coisa, etc, etc. Não é super legal. Ahn, enfim. Tem alguém ali em cima... Que eu acho que tá querendo alertar se algum inimigo aparece. Aparece e... E aí, ele certamente não estava olhando na direção correta pra me identificar, então... É, de boa. Vamos pra cá. Oh, quer saber? Isso aqui é uma boa oportunidade. Deu testar... Isso aqui. Isso é bastante dano. A propósito, aquilo também foi bastante lento. Mas... Tipo, eu tenho tantas coisas aqui pra fazer mais potes que... É, isso é razoável. A propósito... E é, vamos. Eu absolutamente quero atacar essa caravana. Eu quero ver o que eles têm ali. Mas, primeiro... Você. Uou! Ok, isso foi... Estabanado. Muito estabanado, sem dúvida alguma. E eu apertei o botão errado ali. Por quê? Eu não sei. Só sei que foi. Belo ataque impressionante. E... Você já era. Ok. Com isso feito... Ah, deixa eu acabar com todo mundo aqui. Esses são... Os mais básicos de todos. Então, vamos acabar com eles. Tá bom. Só aparentemente. Eu acho que, tipo... Devido a roupa de todo mundo aqui, eles são nobres. O que... Ok. Os nobres estão realmente muito bem aqui nesse jogo. Mas é. Trolls extremamente fáceis de se atacar criticamente. Agora eu imediatamente carrego um bom ataque. Giro. Carrego novamente. E... Ele já era. Moleza. Só vai ser mais moleza ainda. Conforme... Uou! Ei, ei, ei. O que foi isso praticamente sem animação? Eu não sei, mas... Oh, isso parece bugado. Isso definitivamente parece bugado. Mas... Yeah. Tem que você atacar... Novamente inimigos. Meu, sério. Eu... Pensei que isso seria suficiente para conseguir o ataque crítico, mas... Tanto mais. Você pode atacar inimigos mais vezes ali e utilizar a oportunidade. Ou que é algo bom, definitivamente. Ok. O que a gente vai encontrar aqui? Machado grande. É. Quer saber? Tem um machado... Não, não. É redundante. Eu acho que o ideal seria uma clava ou sei lá o que, mas... Tanto faz. Vamos... Vamos para essas ruínas aqui. Isso é algo inteligente e importante de se fazer. Eu acho? Eu acho. Mas sem certeza nenhuma. Ah, deixa eu ver. Eu sei que eu posso... Fritar esse inimigo. Ok. E... E... Ah, deixa eu... Deixar... Deixa eu quebrar a postura dessa flor. A propósito. Sim. Você pode quebrar a postura dessa flor. Eu sei. É absurdo que uma flor tenha postura, mas em Elden Ring essas flores têm postura. Não questione e não seja atingido ali, porque seria realmente muito ruim. Ok. Oh, ei. Eu pensei que eu tivesse mais um ali. Quase ver, tanto faz. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo por muito menos tempo do que eu imaginava. Mas tá bom. Ok, beleza. Agora só, por favor, não me ataque. Ok. Quer saber se você vai ficar atacando com veneno. Eu já estou envenenado. Pó de Miranda. Flores venenosas. Nada... Nada super legal ou importante aqui. Só que foi mais uma perda de tempo do que qualquer outra coisa. Mas, por enquanto, tipo... Não sei se eu vou encontrar alguma coisa. Oh, 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 oh. Olha só aquilo ali embaixo. Peraí. Eu... Provavelmente deveria haver, se eu não tenho, sei lá, algum musgo que cure envenenamento. Isso parece algo que provavelmente seria importante de se encontrar aqui. Quer saber? Tanto faz. Vamos descer aqui. Eu só espero que... Aqui embaixo não tenha um chefe ou coisa parecida. Tem um chefe ou coisa parecida, inclusive. Eu não desejo lidar com isso. Portanto, vamos descer por aqui. Oh, espera um momento. Isso... Isso é bem mais para baixo do que eu me lembrava. Oh, oh! Mas tem um lugar ali que eu posso saltar como um grande atalho. Ah, deixa eu ver. Tem algo que cura veneno. Oh, oh. Eu posso... Ter me colocado numa situação... Da qual eu não vou poder escapar. Ou talvez... Oh! A não ser... Que eu erre completamente. Yes! Yes! Ok. Frasco, frasco, frasco. Obrigado. Obrigado. Essa passou perto. Ok. Tem lobos ali. Oh, tem um cemitério aqui. Quer saber? Tanto faz. Eu sei que eu vou poder subir aqui de boa. Espera aí que eu vou ver. Ahá! Um pouquinho mais para cá. É só não errar. E eu não errei. Assim que aquele efeito acontece, você sabe que está no lugar correto. Ok. Agora, seguindo em linha reta. E a gente consegue o mapa. Eu só preciso encontrar alguma graça por ali. Tipo... Eu preciso não tropeçar... Oh! Ok. Aquele AU ali definitivamente era algo que eu queria encontrar. Tipo... E é um dos motivos principais eu ter seguido nessa direção, mas... Calma. Primeiro mapa. E vamos ignorar ursos que possivelmente estão no meio do caminho. Porque eles costumam ser irritantes. Ok. Ningrave Last... Oh! O jogo está... Achando que... Oh! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu estou vendo algo bom. Pera aí! Isso aqui é algo bom? Que é isso mesmo! Ok. Você examina... E... Um fantasma aparece. Oh! Eu acho que isso basicamente... Te demonstra algo interessante por... Ali. O que é legal. No caso... Eu... Eu... Eu não sei. Eu não sei onde raios... A graça desse lugar está aqui. Eu vou... Para falar a verdade, eu vagamente me lembro de estar... Mais ou menos próximo daquelas ruínas. Ah! Quer saber? Tanto faz. Eu não estou exatamente com muitos frascos, mas... Aquela ruína é interessante. É o ponto... Ah! Eu sabia! Mais ou menos por aqui. Perto da estrada. E eu deveria saber que era perto da estrada. Ok. Perfeito. Simplesmente ter... Visto isso foi fantástico. Vamos voltar para... Pera aí! Eu nem cheguei a prestar atenção se eu conseguia melhorar as minhas armas, né? A partir daqui, da fogueira. Oh! Você tem diálogo automático aqui? Diga-me. Eu tenho... Um teste? Para ver se ou não... Grace Trio te guia. E... Se você é capaz de enfrentar o desafio que isso entende. Parece que meus preocupações foram não-fandos. O talento... Eu tive sua medida desde o início. Mas eu apenas pretendia. Há apenas uma outra coisa que eu posso fazer para oferecer-lhe a guiência. Eu posso levar-lhe a Trio 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 A reunião em um lugar de campeões tarnados. Guiados... Por Grace. Com toda certeza. Meu, não me lembro. O que... O que exatamente você precisa fazer para... ser convidado à Mesa Redonda? Simplesmente, tipo... Viajar uma quantidade de tempo suficiente? Ou distância? Eu não sei, mas enfim... Nós chegamos aqui na Mesa Redonda. E aqui é basicamente o lugar... Principal... Que você tem aqui. Ei, olha só. É ele. É ele. Sir Gideon Ophleer. De All-Nowing. Ela está aqui para nos dar as boas-vindas... E para oferecer um monte de lore. Aqui é literalmente seguro. Se você tentar atacar, você não consegue. Dê uma palavra de advogado. E você... Ok, somente visitando... E aí, aí, aí... Aí depois todo mundo vai... Aprender exatamente a que eu vim pra cá. Mas aqui você encontra uns NPCs... Corrin, eu te encontro aqui pela primeira vez. Eu não tenho certeza, mas enfim... Ele estuda encantamentos... E ele está intrigado... Que a gente consegue ver a graça. Encantamento dos dois dedos... Sim! Ah, deixa eu ver. Tem alguma coisa útil aqui que a gente pode utilizar? Chamas. Quer saber? Tipo, a gente está bem basicão, mas eu acho que... Esses encantamentos básicos podem ser úteis. Tipo, urgente... É, tipo... Eu não vou gastar nada ainda porque as runas são... Importantes aqui no momento, mas... Tudo bem. Eu acho que eu já... Tipo, dei uma quebrada... Um pouquinho na ordem das coisas que eu queria fazer, mas... De uma maneira que não é exatamente super ruim, mas... Aumentei a força. Isso é bom e é importante. Ah, olá. Ah, você não é o... Não era contigo que eu tinha que... Não, não, não. Estou confundindo NPCs. Lânia... Ah, honestamente, eu nem tenho certeza de quem você está falando. Ah, tipo... Ok, tá. Tudo bem. Encontrar serva. Eu acho que todas as vezes que eu joguei esse jogo eu acabei quebrando... Essas missões, então tudo bem. A propósito... Aqui... É onde... Peraí. E agora você está aqui, de repente. Simplesmente se teleportou. Ok. Esse... Virou o Lorde Pristino, etc. Ronas... Receba a sabedoria dos dois erros. O que é a sabedoria dos dois erros? As a verdade. Eu tenho medo. Não sei. Ok. Basicamente significa... Consiga uma runa. Derrote um dos chefes. É importante. Propósito... Ahn... Eu acho que ele não fala nada em momento algum do jogo, basicamente. Ok. E aqui... Peraí, eu posso comprar coisas de você. A gente pode oferecer um sino, que é algo relevante, mas... Oh, oh, oh. Arcos de runa. Que é bom. Ahn... Não preciso de nada disso. Pode comprar chaves de espalho de perto, que é bom. Tem umas coisas básicas. Selo de dedo. Oh, não posso nem usar o selo de dedo, que eu não tenho fé suficiente. Então, deixa pra lá. Uma massa básica seria tecnicamente interessante, mas... Lastamente, do que está sendo vendido aqui de basicão, não tem nada que realmente me interesse. Então, vamos deixar isso pra lá e vamos seguir pra cá, onde temos interesse. Peraí, peraí, peraí. Antes disso. Nenhum NPC por aqui. Nenhum NPC por aqui. Mas, definitivamente, tem essa NPC aqui. Notável por aparecer na cena inicial. Eu pulei o seu diálogo, presidente. Muito bom, campeão. Ahn... Ahn... Oh, não é, Butterfield. Vem para mim. Eu vou levar você na minha... E é, essencialmente, o que ela está dizendo é só isso, mas... Ahn... Se eu não me engano, você perde um pouquinho de vida. E eu não me lembro a vantagem que você tem mesmo. É, faz você esquecer um pouco da dor. Eu acho que isso significa aumentar a sua postura. E, a propósito, aqui nós temos quem, obviamente, é o André desse jogo. E eu posso... Vamos falar aqui um pouquinho com eles. O diálogo, etc, etc. É muito emocionante. Ok. Ahn... Nós podemos duplicar cinzas de guerra aqui. O que é, certamente, algo legal. Nós podemos aplicar cinzas de guerra. O que também é algo legal. Ahn... Isso aqui... Eu acho que não é uma boa ideia, você se a gente tentar tudo isso. Fortalece seu próximo ataque. Ok. Isso aqui é tecnicamente quebrado. Eu vou esperar alguma arma específica para realmente utilizar isso. E... Isso aqui eu acho que é bom, mas exige inteligência. Destrói o escalonamento com força. Então, não é uma boa ideia. Ahn... Causar infusão em escudo não é exatamente super legal, a propósito. Mas... E, ok. Espada mais três. Eu só não levo a mais quatro porque eu não tenho runa suficiente. Bom... Eu tenho, tecnicamente. Unas suficientes. Ahn... Peraí. É quanto mesmo que vai ser necessário? Ok. 848, portanto... Mais um. Isso serve. Oh, yeah. Eu provavelmente deveria utilizar isso aqui como oportunidade de fazer mais fortes. Tipo, é basicamente... Infinito e limitado pela... É infinito você construir eles, mas é limitado... Ahn... No máximo pela quantidade... De... De... Peraí. Isso não aumenta a defesa ali. Interessante. Pela quantidade de potes que você tem. Eu acho que isso é suficientemente uma explicação boa. Bom, eu posso fingir, certamente. Ahn... Ok, quer saber? Vamos utilizar. Ok. E agora a gente pode entrar aqui. Oh! É duas chaves de pedra porque aqui... E aqui você tem que utilizar duas. Eu acho que não é a melhor ideia do... Ah, quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente utilizar. Vou encontrar tantas chaves de pedra que tudo bem. É... Só uma besta. Não é interessante. E eu não tenho chave de pedra de qualquer maneira, então tudo bem. Ahn... Eu acho que eu já falei com todo mundo com o que eu realmente deveria falar aqui. Então, está na hora de voltar pra cá e voltar pras ruínas. Porque, como você pode perceber, Blythe, o Meio Lobo... A propósito do... Ahn... Como você pode perceber pela pronúncia adotada pelo jogo... É realmente Blythe. Não Blyde ou Blade como você imaginaria o que... Ahn... É intrigante? Esse jogo utiliza algumas pronúncias realmente esquisitas de inglês. Provavelmente é... Sei lá... Veo de Celta. Muitas... Pronúncias esquisitas que você encontra em inglês são celtas. Ahn... Eu vou simplesmente coletar as coisas aqui e cair fora. Ok, Akos. Por que o jogo deu um tutorial de Akos aqui pra gente nesse exato momento? Boa pergunta. Mas quer saber? Tanto faz. Qual se precisa de seguir ali pras ruínas? Porque isso é bom. Oh, eu tô vendo o brilho ali. Ok. Só um brilho do tipo... Legal? Ou... O que eu tô fazendo? Apertando os botões mais errados, possivelmente imagináveis? Ah, boa pergunta. Propósito. Infelizmente, a bundada, por mais engraçada que ela seja, não é super importante, mas... Ei, ali está ele simplesmente uivando pra lua ali em cima. Eu acho que, tipo, a maneira de você descobrir que ele tava ali era simplesmente você chegar aqui numa hora específica. Ok. Como é que eu vou falar contigo? Tipo, será que eu preciso de binóculos pra te chamar a atenção? Ou preciso derrotar o urso? Quero saber, tanto faz. Eu vou... Simplesmente me preparar aqui... E... Eu não estava segurando com as tuas mãos. Definitivamente não foi inteligente. E eu definitivamente... Onde eu estou? Ok. Não sei como eu não fui trucidado ali, mas tá valendo. Pois é. Esses ursos aqui são um problema, basicamente, no jogo todo. Ah, qual é? Aquilo foi algo telegrafado completamente. Ainda assim, eu fui um jumento. Mas, ah, uma coisa que você deve saber aqui sobre o torrent é que você pode conseguir uma certa impensibilidade limitada algumas vezes com ele. Ok. Basicamente, ele sempre erra quando ele te dá o abraço de urso. Ah, eu acho que eu só fui atingido ali porque estava meio que numa área limitada. E... Ok. Eu estava basicamente esperando isso. Tipo, eu acho que o corte vertical faz uma quantidade bem alta de dano de postura. O quê? De dano de postura. Só que, mesmo assim, não foi o suficiente para derrubar aquele urso ali super rápido, que é um pouco frustrante. Ok. Ainda está uivando. É, como é que... Como é que eu falo contigo? Como é que eu falo contigo mesmo? Tem algo específico aqui. Ei. Ei, vai. Tem um ângulo aqui com o qual eu deva falar. Por que o torrent não apareceu ali? Eu não sei. Mas... É, eu vivo me esquecendo aqui, exatamente. Talvez eu tenha que falar com ele durante o dia. De noite, não sei. Vai ver ele simplesmente só fica uivando por ali. E como ele está preocupado em uivar, ele não se interessa na gente. Isso parece plausível, sem dúvida alguma. Quer saber? Tanto faz. Deixa eu ver o que existe aqui embaixo. Tem cara de ser uma luta. Peraí. Ok. Isso aqui não é um teleporte, mas a gente consegue o talismã de machado. Melhor ataques carregados. Ok. Finalmente algo que vai ser útil para a gente. Não sei exatamente o quão útil efetivamente, mas... Pelo menos um pouco. Ok. Eu tenho que... Escalar... Até um ponto alto. Ok. Ele está olhando nessa direção. Ok. Eu estou te vendo. Mas ele certamente não está me vendo, porque ele está olhando diretamente para frente e não em outra direção. Quer saber? Tanto faz. Oh, oh, oh. Espera um momento. Isso aqui é... Oh, uma runa dourada. E é, não. Não é nem um pouco algo que me interessava. Ah, deixa eu ver. O que eu preciso para saltar ali no alto? Exatamente. Eu meio que acabei me perdendo um pouquinho aqui. Ok. É basicamente aqui nessa beirada que a gente encontrava aquele lugar. Peraí. O que é isso? Oh, tem um cemitério aqui. Um rão de sacrifício. Que é definitivamente algo útil situacionalmente. Mas que eu basicamente nunca utilizo. Mas, ok. De volta aqui para cima. Tem algo que eu quero nessas ruínas. E... Peraí. Deixa eu... Recuperar aqui as minhas coisas. Recuperar aqui as minhas coisas. Peraí. Pelo menos esses aqui não acabam fugindo. Igual aqueles outros. Então você tem sempre... Diversas oportunidades de tentar atacar eles. E se isso é algo bom. Mas... Yeah. Quer saber? Esse chefe que a gente vai enfrentar provavelmente... Tem alguma coisa a ver com veneno. Levando em consideração o que estava acontecendo aqui. Mas eu estava atacando ali. Meio que por acidente que eu estava tentando... Oh! Ok. Cabeça de abóbora louco. Acredito que não é exatamente a melhor ideia do mundo. Eu tento me defender aqui. Peraí. Eu estou pesado. Por que eu estou pesado? Eu não sei. Ok. Eu estou fazendo bastante dano aqui nele. Então... Oh! E ele está fazendo muito pouco dano contra mim. Ok. Escudo serve. Escudo serve muito bem. Mas... Mas... Rolar de vez em quando é bom. Meu, nem... Yeah, por quê? Parece que eu estou mais pesado do que eu estava. Ok. Ah, droga. Ficar pesado aqui realmente não é bom. Será que eu fui, tipo, nerfado por acidente? Oh, peraí. Ele está causando sangramento. Ah, deixa eu ir para trás um pouquinho aqui, rapidão. Ok. Isso é um ataque pesado. Ai. Deixou me curar. E... Peraí. Segura com suas mãos. Beleza. Oh! Perfeito. Ah... Yeah. Carga pesada. Peraí. Será que... Os potes ali que eu equipei... Eu acho que os potes... Eu não sei. Eu não sei. Mas, hein? Quer saber? Deixa a gente tirar isso aqui. Estamos em carga média de novo. Eu não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. A propósito... Hã? Graça. Bom, isso é um atalho bom. Isso não pode ser negado. Mas, mesmo assim... Me deixa um pouquinho confuso. A propósito, a quantidade de runas necessárias para níveis... Ou eu vou te ignorar. Eu vou te ignorar neste exato momento. Não está na hora de falar contigo. Não está na hora de falar contigo. Isso aqui é uma missão bem específica. Que... Eu não quero completamente arruinar por acidente aqui. Hã? Essa caravana que eu assaltei ali... Sim. Ok. Vejamos. O que a gente encontra por aqui? Aqui parece o tipo de lugar onde você encontraria algo escondido. Ok. Quer saber? Deixa eu simplesmente... Pegar aqui as... Mas, hein? Por que, de repente, esse tutorial? Tutoriais acontecendo semi-aleatoriamente. Tipo, e é? Eu poderia conseguir alguns encantos feitiços ali, sem dúvida alguma. Mas, mesmo assim... Ok. Posso continuar seguindo em frente para aqui, etc, etc, mas... Acredito que agora, considerando que está um pouquinho mais cedo, eu consigo falar com o Blythe agora e... Eu, tipo, consigo falar com ele. Peraí. Não, ainda está bem de noite. Deixa eu simplesmente, literalmente, passar o tempo aqui. Para amanhã. E, talvez, ele não vai estar simplesmente uivando para sempre ali. Deixa eu ver... Ah, eu definitivamente não estava onde eu achei que eu estaria. Aqui em cima... Ah, eu acho que aqui em cima tem algo para fazer. Então, definitivamente, vou aparecer para lá, eventualmente. Ah, não sei se eu deveria enfrentar esse sorriso. Quer saber? Não neste exato momento do jeito que nós estamos, mas... Oh, peraí. Eu vou coletar isso. Eu vou coletar. Ok. Lista de receitas do Guerreiro Nômade. Não parece extraordinariamente útil para mim, mas é algo. Ah, a proposta. Eu, certamente, poderia entrar ali, mas... Não estou super interessado. Eu estou interessado, no entanto, na Tervorin menor, é claro. Porque sempre tem alguma coisa boa nelas. Muito boa, de fato. E, normalmente, elas são defendidas por subchefes, mas... Eu acho que essa especificamente, não. Mas nós conseguimos lágrima rachada com os pinhos e cristal transbordando verde. Isso é algo que... Uou. Vai precisar ser melhor explicado no futuro, mas é uma mecânica vital aqui. E ele continuou oivando. Eu acho que eu preciso de binóculo. Deixa eu ver. Binóculos, binóculos... Não. Nada de binóculos. Eu acho que eu preciso, de fato, dos binóculos. Ei! Eu estou te vendo. O que acontece? Tipo, eu não tenho um arco e flecha. Eu sinto que atacar ele de qualquer maneira aqui seria um grande erro. Então... Quer saber? Provavelmente tem alguma outra graça mais próxima aqui. Então, vamos ver se eu acho. Tipo, tem basicamente uma rota... Ok, tem uma rota ali, mas eu estava fora dela. Se pelo menos assim eu não tiver que passar lá por todos os ursos, isso vai ser uma grande vantagem. Enfim... Ah, esse forte... Aqui no fim da colônia... Ah, eu sabia! Muito mais conveniente. Ok. Deixa eu ver se eu compro logo um negócio com o Calê. Ou é o outro vendedor. Eu não tenho certeza. Espera, bem, você está de volta. Eu esqueci completamente. Eu tenho certeza que ele ainda deve... Especimentos específicos são necessários para alguma coisa. Mas eu acho que é meio esquisito especificamente que você tem que falar com o Calê para avançar essa missão aqui, mas... Tudo bem. Tanto faz. O importante é que está dando certo. Deixa eu ver. Não é aqui. Quer saber? Acho que eu estou interessado especificamente em chegar aqui. E talvez... Espera aí. Aqui em cima... Vamos ver o que tem ali em cima. Ah, ali é um mini forte. Se fosse uma igreja de marca seria relevante, mas não é. Então, tudo bem. Oh, espera aí. O que é isso? Aberto para negócios. Oh! Tem um vendedor aqui! Por isso que tinha uma graça ali por perto. Ah... Aqui em cima. Bem-vindo. Ok, vocês vão realmente me atacar aqui, enquanto eu estou falando. Ok, tá bom, né? Vai aparecer mais um mala. Sim. Certamente. Ah, como legal, por favor. Passar de novo, entre aspas. Ok. Ah, temos materiais de... Oh, oh. Livros de receita. Sempre prioridade. E pedras de forja também. Isso aqui é um pouco caro. Oh! Não é à toa que é caro. É a receita de carne exaltada. Ok. Ah, deixa eu ver. Isso aqui... 400. 800. 800. Ok. Uma dessas. Seguido... Por... Duas dessas. Peraí, não! Eu já tinha o necessário. Tanto faz. Ok. Isso absolutamente vai ser algo útil. E é, o que é necessário mesmo... Aqui, para criar carne exaltada. Várias coisas. E folha de artéria. Ok. Quer saber? Lembro que eu tinha dito sobre a folha de artéria... Ser meio inútil. E é, deixa para lá. Ela é super útil. Ela é super útil de verdade. Ah, para onde é que eu estava indo mesmo? Ok. Em direção às ruínas. Ainda bem que tinha aquela mensagem ali. Senão, eu tinha completamente me esquecido daquele vendedor. Tem um monte de vendedores aqui, a propósito. Ok. Estava praticamente passando direto ali, mas... Tudo bem. Ei, Fido! Aquilo foi uma... Terrível tentativa de eu assobiar, mas... Tudo bem. Quem vai lá? Carly sentiu, Didi. Por que você não está olhando para mim? Oh, ok. Ele fica aqui normalmente. Eu estou procurando um homem que vai por Daryl. É, eu sei exatamente onde esse Daryl se encontra. Ok. Sem dúvida alguma. Ok. Mais diálogo? Não. Sem diálogo. Mas... Ok. Vamos aqui para o norte, porque ali é importante... Peraí, agora o que eu estou pensando? Peraí, se eu descansar aqui numa graça, eu não já tenho a oportunidade de melhorar o frasco? Aí, frascos. Aumentar a quantidade de carga por frasco. Sim, com certeza. Nenhuma lágrima... Peraí. Então, o que eu tinha coletado ali? Perto da térvore? Oh, era... Frasco de lágrimas. Dã. Deixa para lá. Simplesmente... Completamente distraído ali com o que eu estou... Peraí. Aqui nós temos... Um NPC incrível aqui. Tá, tudo bem. Pode parar. O que você quer mesmo? É muito gentil, mas... Não. Não. Mas, apesar de as notícias, a nobilidade poderia ter ouvido de mim. E ele é simplesmente um nobre aqui, uma das raras, simplesmente, sei lá, pessoas normais nesse jogo. Ok, simplesmente, liberte o forte, etc. Ok, tudo bem. Eu farei isso. Eu sei exatamente onde o forte está. Mas, mais importante do que isso... Eu quero ir diretamente na minha frente. Aquele troll parece não estar protegendo nada de importante, então, tudo bem. Porque aqui... Se encontra... A terceira igreja de Marika. A qual eu tinha me referido antes. Que tem... O Elixir Magnífico. Yeah! Isso... É super relevante. E aqui temos uma Lágrima Sagrada. Basicamente... Se você encontrar uma igreja de Marika, você encontra uma Lágrima Sagrada. O que melhora os seus frascos. O que é extremamente algo útil. Que eu pensei que ficaria nas tervores, mas não. Vamos... Não memorizar feitiço. Mas frascos. Misturar ele de cheiro magnífico. Deixa eu ver. Restaura a metade dos pontos itais. Melhora os ataques carregados por um tempo. Quer saber? Bom. Aumenta temporariamente o vigor. Provavelmente melhor. Enfim. Agora, a gente tem mais um frasco que a gente pode utilizar. Ele sempre se restaura toda vez que a gente descansa no lugar. E é bom. Mas, aqui atrás... Existe... Um portal. Será que eu deveria ter pegado isso nesse momento? Será que isso não quebra alguma coisa? Mas, enfim... Isso nos leva para o Acre do Acre. Como vocês podem perceber. Mas, pelo menos, tem uma graça aqui que a gente pode usar para descansar. Mas, enfim... Tem 10 milhões de coisas que você pode coletar por aqui. E é realmente incrível. Mas... Enfim. Aqui no Santuário Bestial você pode falar com o nosso amigo Grunk que... Quer saber? Neste momento... NÃO É RELEVANTE. Mas, ele se tornará relevante... Após a gente subir aqui. Qual a maneira mais rápida de... Subir aqui para cima? Quer saber? Vou simplesmente deixar isso marcado. E... Cavalgar... É... Vou cavalgar em linha reta até ali. Isso... Vai ser algo bom de se fazer. Eu acredito. Meio volto. Meio volta. Vou ver. E seguir em linha reta. É até os inimigos que são relevantes se enfrentar aqui. Sim! Espera aí. Não era aqui que eu tinha ignorado alguns itens? Só para passar em frente? Acredito que sim. Espera aí. Eu topo ou não? Cachorro maior do que o de costume. Oh! Quer saber? Perfeito. Será que dá para... Utilizar um ataque crítico ali? Eu não tenho certeza. Mas, é... Foi aqui que eu tinha... Ignorado algo. Mas, agora, não tem. Oh! Tem um... Tem um inimigo um pouquinho mais forte aqui. Ok! É suficiente! Oh! Não! Mais cachorros. Dois deles ainda por cima. Ih! Isso, de repente, se tornou um grande problema. Tipo, só aquele cara, tudo bem. Aquele cara, mais cachorros, nada bom. Ah, qual é? Uh! Ok! Me livrei de dois. Ah, e eu teria sido atingido por aquilo. Por que eu tentei aparar um escudo? Boa pergunta. Tanto faz. Ah, derrubou alguma coisa? Não. Que decepção. Ok. Mas... Que item é esse? Carne exaltada. Quer saber? Bom. Muito bom. Peraí. Aqui no meio do seu ataque, ou simplesmente, aumenta a sua recuperação de vigor. Eu, sinceramente, acabei me esquecendo. O que não é algo adequado. Peraí. Deixa eu ver. Ah, tem uma poça d'água ali. Quer saber? Melhor eu ignorar isso no momento. Um monte dessas poças d'águas e etc. Vão, simplesmente, acabar nos levando para dungeons inteiros. E eu não estou interessado em dungeons inteiros exatamente neste momento. Então, deixa eu... Deixa eu seguir. Oh! E eu acho que isso aqui... Peraí. É ali na água que eu tenho... Quer saber? Tanto faz. Cemitério ao leste significa que é provavelmente por aqui. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Ah, tem mais um abobrinha doido por aqui. Deixa eu ver se eu... Eu vou... Uou! Aquilo simplesmente me jogou para longe sem causar dano. Meu, eu pensei que ele seria, sei lá, alguém que fizesse um pouquinho mais de dano, mas não é. E quer saber? Grato estou por isso. Ok. Cemitério ao leste tem um NPC. Uou, uou, uou. Olá. Assustando um NPC vendedor aqui. Ok. Mais pés de forja. Sem brilhante. Oh, peraí. Libro de receitas. Pés de forja. Uh, dava para eu comprar mais um pote rachado. Ok, tudo bem. Eu volto mais tarde, sem dúvida alguma. Ah, cadê o cemitério? Será que tem um cemitério por aqui? Mais ou menos. Peraí, se quer ali, é a Ponte dos Santos, exatamente o que eu queria ver. Eu posso cair ali para baixo, mas não. Provavelmente não é tipo imediatamente leste e dá para ver um cemitério literalmente aqui. Então, deixa para lá. Eu acho que ele deve estar bem aqui no caminho central. Ou não? Ok, o NPC aqui simplesmente morto no chão, sem nada. Hum. Talvez eu tenha passado direto. Talvez ele não seja mais relevante no momento. Talvez ele esteja por aqui. Não sei. E é o leste. Ok, aqui já... Já um pouquinho mais para frente. É importante... Eu falar com o NPC agora. Quer saber, eu acho que simplesmente eu ter me teleportado ali para perto do Guhan, que já deve ter quebrado a aparição inicial desse NPC. Porque acredito que eu nunca acabei vendo ele por aqui. Mas, novamente, tanto faz. Isso não vai quebrar a sideclass. Mas nós temos um chefe para a gente enfrentar aqui. Se eu não me engano. Ah, quer saber? Agora que eu estou pensando, talvez eu esteja enganado. Não sei. Algumas dessas ruínas aqui... São bem maiores do que outras. O que significa que você tem que ter a tensão redobrada... Para encontrar... Algum lugar por aqui que tenha uma abertura. E eu estou meio... É o paranoico aqui. Tipo, só a primeira dessas aqui. Não tem motivo... Ser paranoico quanto a isso. Só o propósito. Oh, yeah! Aquele é o chefe que eu imaginava. Propósito. Esquecer esqueletos nesse jogo. Você simplesmente tem que acabar com eles. Aí depois atacar novamente. Muito menos irritante do que o tipo de coisa que acontecia em Dark Souls. Mas, enfim. Eis o chefe ao qual eu tinha me referido. É o marinheiro de Tibia. E ele simplesmente gosta de fugir bastante. Como vocês podem perceber. E ele gosta de fazer outros inimigos aparecerem. O que é inconveniente. E ele não leva tanto dano de ataques distantes quanto eu imaginei a princípio. E é isso. Ataca... Ataca os outros que estão próximos de você. Isso é conveniente pra caramba. Mas... Oh! Não deixe ele te atacar com aquilo. A propósito... Digo eu... Atacado por exatamente o aquilo ao qual eu estava me referindo. Mas tudo bem. Acredito que não dá pra utilizar ataques críticos diretamente contra ele. Mas tudo bem. Só siga em frente. Seja agressivo. Porque, tipo... Nesse momento exato do jogo... Pera aí. Por que eu não estou utilizando elixir? Boa pergunta. Boa pergunta de fato. O que ele acabou de fazer ali? Oh! Ele está fugindo. Sacanagem. Pois é. Isso é o que mais esse chefe gosta de fazer. Fugir. Se mandar. Cair fora. Isso foi um grande erro. Ok. Por parte dele. Considerando que ele acabou com os esqueletos que ele mesmo chamou. Mas... Tchau. Ok. Isso acaba com todos os outros inimigos ali. O que é fantástico. E conseguimos raízes da morte. O que é... Algo... Importante. Ok. Deixa eu ver. Cadê... Cadê o negócio? Eu sei que tem... Uma entrada por aqui. Pé de forja. Tem sempre uma entrada subterrânea. Sem exceção. Nos comentários me diga se tem uma exceção. E onde eu encontraria tal exceção. Ok. Deixa eu... Ah. Quer saber? Aquele inimigo parece um pouquinho maior do que os outros. Oh. Ele simplesmente... Tem um ataque extra que não é exatamente o mais espetacular do mundo. Hmm. Eu sei que tem uma entrada por aqui. Às vezes, fica escondido por tipo arbustos, etc. O que acaba sendo irritante. Ou simplesmente, sei lá... Ah, olha só. Como isso aqui é basicamente uma das primeiras ruínas do mapa, é fácil de se encontrar. Eu simplesmente... Peraí. Por que tem uma parede de... Oh. Peraí. Eu tinha uma chave de espada de pedra. Ou eu tinha uma e aquele lá na tábua redonda... Ah. Precisava de duas. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Tem um monte de tartarugas aqui. E, honestamente, eu acho que é meio que uma boa ideia você derrotar algumas tartarugas para conseguir os pescoços delas. Talismã de tartaruga verde. Ok. Tchau. Você é imediatamente relevante. Recuperação melhor de vínculo. Oh. Fiquei pesado por causa do talismã que eu estava utilizando. Dã. Eu esqueci completamente que eles eram pesados. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Está na hora de voltar para cá e falar com o Gronk. Acredito que o que ele vai dar aqui para a gente não é útil exatamente nesse ponto do jogo. Eu acho que não acaba sendo basicamente útil em momento algum, mas tudo bem. Ah. Ele quer literalmente devorar morte, o que é intrigante. Ok. Tudo bem. Eu me lembrava de ter pelo menos um menu aqui com ele, mas aparentemente não é o caso. Ok. Com isso nós temos... Oh. Literalmente não tenho fé suficiente para utilizar isso. Decepcionante considerando que, ah, quer saber, talvez eu utilize um nível ou dois ali, eu não sei, mas tanto faz. Vamos falar com o mercador nômade ali, porque isso é algo importante. Tinha itens úteis. Eu não sei se eu deveria ler algumas dessas dicas que existem aqui ou completamente ignorar. Eu não sei se tem algo mencionado neles que é útil ou relevante ou importante para mim nesse ponto de conhecer Elden Ring, mas tanto faz, invariavelmente. Ok. Ok. Pote rachado. Bom. Isso. Bom. Oscar de bandido. Oscar de bandido. Proteção contra veneno. Nada super importante. Ok. Beleza. Ele tem bastante a oferecer, para ser perfeitamente honesto. Ah. Pote de fogo. Pote fétido. Yeah. Ok. Envenenamento mortal. Ou poderia... Pote risca de... Ah. Isso não parece super útil. Mas... Eu acho que esses potes fétidos são bons aqui neste momento. Hum. Hum. De fato. Ok. Tem mais alguma coisa? Sim, sim, sim. Vamos... Vamos para o Forte Height e vamos... E vamos... Seguir em frente por aqui. A propósito, o NPC que eu estava mencionando lá perto do cemitério, perto do esqueletão, ali, é basicamente o NPC que ia dar uma dica sobre o teleporte na terceira igreja de Marika. Ok. Considerando aquela balista ali em cima, eu não vou seguir pela porta da frente. Deixa eu dar uma dizzyada aqui pelo lado. Bom, pelo menos eu me lembro de ser possível dizzyar aqui pelo lado, mas eu não tenho certeza. Talvez... Ah, quer saber? Saí correndo aqui completamente válido. Ahn... Se eu não me engano, tem uma entrada lateral aqui. Não me lembro se realmente é algo, mas tudo bem, tanto faz. Me lembro disso aqui ser tipo um dungeon bem pequeno, mas eu posso estar enganado. Ok, aqui eu estou menos pesado do que... Uou! Quem me atingiu ali, quer saber, tanto faz. Deixa eu... Simplesmente... Uou! De onde veio aquele cara? Ahn... Meu, tem inimigos demais aqui. Tem inimigos demais. Sendo inconveniente, mas... Isso não é bom. Especialmente considerando o alcance, mas... Quer saber? Ele está longe o suficiente para eu simplesmente acabar com esse cara aqui. Qual é? Usando a balista tão perto não é algo inteligente se fazer. Aquilo não é uma balista, é simplesmente uma besta comum. Mas tudo bem. Eu também poderia ser considerado uma besta comum. Então está relativamente boa. Ahn... Gire... E ok. Ah! Tentei ser... Esqueci qual idiota é a animação quando você acaba caindo como consequência de ficar atordoado. Uou! Aquilo acertou a cabeça dele. Sério? Tanto faz. Lembre-se. Não abaixe a guarda em Elden Ring. Se você não quiser ser atingido completamente de surpresa igual aconteceu ali. Ahn... Enfim. Semente dourada, semente dourada... Semente dourada. Ok. Quantidade de frascos que a gente tem aqui aumentando bem rápido. E também aumentando de qualidade. O que é extremamente bom. Mas... Ah! Tem alguma coisa aqui por trás do forte? Não? Ok. Acho que só o cavaleiro ali que vai ser algo importante. Então... Tudo bem. Vamos... Libertar o forte. E vamos conseguir a recompensa. Que... Sinceramente eu esqueci... Que recompensa é. Só sei que é algum tipo de recompensa. Ahn... Ahn... Pera aí. Esse... Esse monstro ali é meio irrelevante no momento. Ok. Ahn... Basicamente tem ratos que... Ou tem explosivos. Tem explosivos. O que torna isso aqui um problema. Se você não tiver cuidado. É. É. Felizmente os... As bombas que são jogadas ali em cima não são um problema muito grande. Mas tipo... Explodir próximo de barris de pólvora nunca é algo desejável. Vamos simplesmente dizer isso. Uau! Ai... E isso é o que acontece quando você não presta atenção. A propósito. E eu acho que... É esse cara aqui que a gente tem que derrotar. Eu... Ahn... Qual é? Tem tantos inimigos próximos de mim. Ahn... Eu vou simplesmente cair fora. Ok. Você me encontra aqui? Sim. O que é surpreendente. Só com o rato. Primeiro de tudo. Beleza. Ok. Oh! Aquilo foi... Burrice. Especialmente considerando o sangramento que está sendo utilizado aqui. Mas... Tudo bem. Ahn... Se eu conseguir chegar por detrás... Ok. Dois ataques. Contra-ataca. Ainda não foi o suficiente ali. Para quebrar a postura. Oh! Isso provavelmente não é aparável. Ok. Beleza. Oh! Qual é? Sério? Ok. Tente dar um ataque sério com a espada. Novamente. Novamente. Provavelmente não é aparável. E ele pegou... Quer saber? Deixa eu simplesmente atacar ele normalmente. Eu estou... Estou sendo excessivamente cuidadoso. A propósito. Corte sangrento. É bom. É muito, muito bom. Potencialmente pode ser quebrado. Inclusive. Mas é. Eu não vou equipar em nenhuma arma principiante aqui. Porque isso simplesmente não é uma boa ideia. Mas enfim. Causa hemorragia. Hemorragia é extremamente útil. Portanto. Corte de sangue é extremamente útil. Deixa eu ver. O que a gente encontrou aqui? Livro de receitas. Os livros de receitas são realmente importantes aqui no início do jogo. Eu acho que era simplesmente aquele guerreiro um pouquinho mais forte que era a coisa importante aqui. A propósito. Se eu quebrar isso. Acredito que eu posso simplesmente chegar aqui em vezes seguintes sem problema nenhum. Ninguém vai atingir a gente com tiros nem nada. Mas eu posso estar enganado. Ok. Pedra de Forja. Dá para a gente chegar ali? Aquele outro lado ali da torre parece um lugar no qual a gente pode chegar, mas tudo bem. Eu acho que era simplesmente aquele inimigo. Não era nem um chefe, mas foi o suficiente para expulsar aquele nobre ali. Eu acho que simplesmente fazer uma limpeza geral aqui acabando com os inimigos era necessário. E o que é isso? Pera aí. Isso aqui vai levar a gente para longe, não é? Não. Mas a gente conseguiu um medalhão de Dectus. O que é algo literalmente necessário para seguir em frente com o jogo. Pera aí. Ok. Eu estou falando que é literalmente necessário. mas pode ser opcional agora que eu estou pensando. Enfim, eu estou curioso ali. Nunca realmente prestei muita atenção nisso aqui, mas tipo, será que dá para eu... Hã? Hã? O? Sim. Não há dúvida. Eu posso subir aqui. Isso parece um acidente. Acredito que não tem item nenhum por aqui. Então, tudo bem. Hã? Ok. Já que está o Kenneth Hive mesmo, aqui. E aí? Resolvi o seu problema. Cadê a recompensa? Sim. Bem feito, meu irmão. Eu sabia que eu estava fora. Aqui está a sua cabeça. A daga de alço dourado. Quer saber? Acredito que isso é sinceramente algo útil. Mas... O que é o Kenneth Hive aqui, a propósito de ser meio fraco e arrogante e etc., provavelmente é a pessoa mais honesta e sincera e capaz de melhorar qualquer situação do jogo inteiro fora você mesmo. Espera aí um instante. Onde é que estava o Pássaro da Morte mesmo? Eu acho que está... É, por aqui. Eu tinha esquecido completamente com ele. Quer saber? Vamos... Vamos fazer uma revanche aqui. Eu melhorei bastante a minha arma, portanto eu absolutamente posso tentar lidar com ele ali. Eu só preciso aguardar até a noite. Até anoitecer. E naturalmente conseguir mais um frasco também, porque é importante. Ok? Ótimo. Ok, ainda... Ainda não estamos sendo invadidos por um certo NPC que aparece de noite ali. E é, eu acho que você tem que chegar pelo menos num momento específico do jogo para isso realmente acontecer. Enfim... Ok? Apareceu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Agora apareceu de verdade. Certo. Vamos... Em frente. Ups! Ah, droga. Eu poderia ter saltado ali. Uou! O que aconteceu? Eu não tenho ideia. Peraí, por que eu estou travando a mira? Eu não tenho ideia. Ahn... Oh, isso... Bem que poderia ter feito mais dano, mas isso é algo legal ali. Ok. Eu não sei o que exatamente causa mais dano de postura aqui. Porque se eu soubesse, eu estaria utilizando. Ok, deixou. Peraí. Oh, eu não estou segurando com as duas mãos. E aí, isso explica uma coisa ou duas. Quer saber? Eu acho que essa elevação toda aqui está mais me ajudando do que atrapalhando. Eu deveria calar minha boca. Ok. Tem trolls ali querendo ser problemas. Ahn... Isso é inconveniente. Muito inconveniente. Espetacularmente inconveniente. Ok. Não sei. Dá para chegar mais aqui. Isso... Está sendo uma luta bem pior do que as lutas costumeiras que eu tive antes. Por que eu disse plural? Boa pergunta. Ei, não dá para vocês, tipo, brigarem entre si. Isso seria realmente conveniente. Não... Não se juntem todos aqui de uma vez. Porque não há nada de legal nisso. Oh! A quantidade de dano que eu fiz ali foi realmente alta. Pena que não deu muito certo. Ok. Como vocês puderam ver, atingir o Pássaro da Morte diretamente no crânio é realmente uma boa ideia. Ok, ok. Vamos passar o tempo de novo. Eu só vou tentar... Ahn... Ficar longe dos trolls. E isso vai ser bom. Ok. Fique longe. Ninguém vai me perceber aqui. Ok. Perfeito. Oh! Simplesmente aparece... Uh! A taxa de quadros dele ali diminuiu como se isso aqui fosse... Oh! Não! Morcegos! Sai... Sai para lá. Não perturbe. Eu quero simplesmente jogar aqui em paz. Lutar com esse Pássaro. Uou! Qual é? Meu, por que eu tinha feito tanto dano contra ele ali daquela vez? Tipo, eu fiz 700 de dano basicamente. E eu não entendo realmente por quê. Ok. Oh, droga. Ok, lembre-se. Seja agressivo para quebrar a postura. Ai! Ei! Beleza! Ele acabou com o morcego ali. Convene a... Ente. Uou! Ele deu uma volta meio impressionante ali. Parabéns para você. Cadê ele? Aqui. Ah, ficar tão longe dele assim provavelmente não é ideal, não é verdade? Ok. Caso bem, tanto faz. Deixa o chefe atacar primeiro antes de contra-atacar. Lembre-se desse simples fato. Ai! Lembre-se desse simples fato. Ok. Bebe. Uh! Ok. E agora ataque. Beleza! Era tudo o que eu precisava. Não o suficiente, no entanto. Ai! Oh! Honestamente tinha esquecido que isso era um ataque que ele tinha. Ok. Meu, ele erra bastante aqui. Isso é bom. Uou! Uh! Uh! Será que eu consigo sobreviver a isso? Sim! Sim, eu consigo. Ok. Hora de chamar o torrent e beber. Espera aí. Por que eu não estou usando o frasco? O elixir? Yeah! Por que eu não estava? Por que eu não estava de fato? A propósito. Estou começando a achar que... Yeah! Esse ataque especial não está fazendo muita coisa para mim. Mas tanto faz. Deu certo. É isso que importa. Espada de ramo com penas azuis. Espera aí. O que isso faz mesmo? Oh... Eu acho que eu sei o que aquilo faz e... Quer saber? Eu acho que é útil nessa parte específica do jogo. Agora que eu estou pensando um pouco. Então... Intrigante. Ok. Vou ver se eu aumento um pouquinho mais a minha força. Yeah... Espera aí. Isso não foi... Isso foi a fortitude... Quer saber? Eu precisava aumentar a fortitude de qualquer maneira. Só simplesmente dar mais oportunidades... Ah, acho que cinco é bom. E só dar mais oportunidades da gente utilizar a FP ali. Ok? Ok? Aumentar a força... Até 19... E não nenhuma outra coisa. E eu vou fazer... Para encerrar o episódio... Mais uma tentativa sincera... De acabar com... O senhor Margit. Dessa vez... Atacando... Um pouquinho de longe... De vez em quando. E ver o resultado. Ei... Se liga... No veneno. Pera aí! Eu me envenenei?! Ahn... Como... Exatamente... Eu deixei isso acontecer? Eu não sei. Ahn... Mal início. Início... Bem ruim. Ah, qual é? Ok. Tem que me lembrar que ele dá altas oportunidades... Ai... Da gente carregar ao máximo ataques. Oh! Eu tô fazendo... Tanto dano contra ele. Ah... Ok. Ok. E é... Tá... Bem melhor... Do que... Antes. Quer saber? Aquilo... Aquilo é uma abertura. Aquilo é uma abertura bem grande. Não tinha realmente pensado sobre isso, mas... Com certeza é. Oh! Ah... Ah, droga. Ok. Aquele ataque rápido é uma grande abertura. Urgh... Meu... Tem que parar de imediatamente atacar depois do Odisear. Quem? Oh! Meu... Tentar envenenar ele... Não é exatamente... Algo ideal. E eu tô quase morto. Então... Uff... Quer saber? Eu acho que é uma boa ideia eu simplesmente ir pra longe quando ele tá começando a preparar aquele ataque. Mas eu, sem dúvida alguma, consigo acabar com ele aqui. Só preciso me extorsar um pouquinho mais... E utilizar mais ataques pesados. Espera um momento. Ah... Deixa eu dar uma... Olhada aqui. Eu tenho... A minha exaltada. Yeah. Vamos utilizar uma dessas. E deixa eu ver se eu consigo... Criar... Yeah. Mais potes fétidos. E sebo de sangue. Oh! Eu não sei se rosa de sangue é boa ou não. Mas vamos... Vamos lá. Criar... 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 Não foi hemorragia. Ahh... Tanto faz. Tá indo bem. Up... Opa... Eu acho que eu sempre sou envenenado quando eu tento utilizar aquilo. Meu, eu pensei que fosse uma coisa útil. Não era. O propósito, ficar longe do Margit não é uma boa ideia. De modo algum. Mas, é, eu tô aprendendo mais algumas coisas aqui. Ok, isso não foi inteligente. Ok, contra-ataque e o cebo-de-sangue não tinha sido realmente útil. Ok, dá uma roada. Ele fica super aberto depois disso. Ah, droga. Tipo, eu tô percebendo que eu tô, sei lá, rolando cedo, apertando o botão cedo e acabo... Oh, sério? Dizio. Aperto o botão cedo algumas vezes e... A rolada que eu devo dar chega tarde... Oh, ele simplesmente... Ele cancelou o ataque. Uau! Não sabia o que ele fazia isso. Mas, é, eu tô quase lá. Quase lá. Agora, eu só preciso executar um pouquinho melhor. Ah, deixa eu ver. Novamente, itens. E, ah, vou simplesmente utilizar o pote de fogo. Quer saber? Deixa eu jogar o resto fora. E eu vou ver exatamente o quanto de dano esses potes de fogo acabam fazendo. Acabam fazendo, porque, ah... Meu, o propósito de ter desperdiçado uma carne exaltada ali, considerando que ela é limitada, não foi a coisa mais inteligente do mundo que eu poderia ter feito, mas foi o que eu fiz. Tenta me atacar. Fica flutuando no ar, miseriosamente. Ok. Quando ele... Ai! Quando ele tenta... Ok. Isso não foi inteligente, mas eu consegui atacar duas vezes. Ah, tome... Peraí, não era isso que eu queria fazer. Tome essa. Peraí, como... Eu não mudei. Eu não alterei. Mas tudo bem. Tá funcionando, isso é o que importa. Ok, dá pra atacar duas vezes ali. Ou aqui não dá, no entanto. Ah, droga. Simplesmente andar pra direita não era o suficiente, apesar do que parecia ser a princípio. Simplesmente estava com um frasco fraco demais ali. Ok. Eu poderia ter saltado aqui. Oh, oh. Salta e pimba. Meu, esse combo é... Complicado. Ok, vamos lá. Oh, se você correr, você consegue desear. Quer saber? Simplesmente correr... É algo plenamente útil de você utilizar. Tome mais um... E... Oh, ok. Viu-me esquecendo que ele dá dois ataques rápidos ali. Não é bom esquecer disso. Oh. Droga. Fui... Confiante demais. Au. Peraí, eu acho que dá pra desviar uma e depois imediatamente saltar fora. Ok. Deixa... Ok. Desvio numa direção, então imediatamente desvio na outra. Oh. Ok, ele vira um helicóptero ali. Muitos chefes adoram virar helicóptero nesse jogo a propósito. Ok, chega mais. Ficar longe é uma boa ideia. Ok, ele ataca com isso. É, tenta dar um saltão. Dá um saltão. Ei, Margaret. Saltão com a marreta. É, vai lá. Vamos lá. Vamos lá, eu tô esperando. Eu tô esperando. Ah. Ele é mais esperto do que eu. Yes. Oh. Ele ataca com a arma da esquerda primeiro. Uh. Droga. Assim que ele utiliza aquilo é quando eu tenho que rolar. Eu não me lembro. O que eu tinha utilizado pra derrotar o Margaret pela primeira vez? Eu, sinceramente, não me lembro. Completamente esquecido. É, ok. Só, mais uma vez, só deixa eu trocar isso aqui sem inteligência. Peraí, por que eu só tenho três disso aqui? Oh, porque eu não tenho borboletas suficientes. Triste, mas compreensível. Ok. Oh, sério? Ele realmente atacou ali? Quase bem, tanto faz. Yeah, isso é uma oportunidade de ataque. Grande oportunidade de ataque. Ah, é melhor rolar pra direita ou pra esquerda? Isso é algo que eu não tenho certeza. Oh. Ok, eu pensava que ali era uma oportunidade de ataque. Evidentemente, não exatamente. Oh. Yeah, agora eu tô recuperando mais rápido o meu vigor. O que é bom. Uh. Pare de atrasar em dez horas os seus ataques. Ah, se você tivesse parado, você não seria o Margit. Ok. Ok, é. Salta e... Oh, não! Eu pensei que ali era de graça. O que eu tô fazendo? Ok. Isso foi perfeito. Bom, pelo menos a melhor coisa que eu poderia ter feito para fazer aquilo dar certo. Ah, droga. Tentei desviar, mas a oportunidade... Tinha ido. Uh. 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 Mais uma vez. Mais uma vez. Rola. Ataca. Oh. Eu tinha três frascos. Eu tinha três frascos, mas fui agressivo demais. Espera um momento. Por que parecia que a minha quantidade de vida tinha diminuído? Espera aí. Oh! Por causa do abraço. É claro. Agora eu utilizo isso aqui para me recuperar. Correto? Espera aí. Eu tô... Tô com alguma coisa que tá... Me afetando negativamente aqui. E eu honestamente não tenho certeza o quê. Tem uns... Oh. Que sumiu agora. Então... Yeah. Eu acho que era aquilo. Bom. Tanto faz. Eu... Quero saber se você sente... Uou! Eu não sabia que ele atacava desse jeito. Vamos utilizar o Elixir. Ok. Agora... Agora melhorou. Ah. Vou até parar de levar a pancada de bobeira. Ok. O alcance ali da caja dada não é tão grande quanto eu tinha dado crédito. Uou! Merda. Simplesmente, arbitrariamente... E estende os combos. Extremamente... Champion Gundyr nesses aspectos. Porque basicamente, em Elden Ring, a maioria dos chefes são... Bastante Champion Gundyrs. Tipo, é basicamente... O principal... Quer saber? Eu percebi uma coisa que eu estou fazendo aqui bastante. Eu estou... Essencialmente... Atrasando... Os meus apertos de botão. Tipo... Eu não estou numa parte difícil o suficiente do jogo Para ficar atrasando as minhas roladas Como se o jogo fosse constantemente... Antecipando que eu ia rolar por causa de pânico. Então, é isso. E aí, ele tenta me atingir ali com as saquinhas mais. É isso. Ok. Eu estou... Na zona... Neste momento. Então, eu vou ganhar. Ok. Para as frentes... Para a frente... Ou, quer saber? Rolar para a frente... Quando ele está... Fazendo aquele ataque de longe... Provavelmente é bem bom, não é? Ok. Rola para trás... E leva uma marretada na cara. Oh, eu tinha que ter rolado mais cedo. Ok. Imediatamente ataca. Oh, ele erra. E ele erra muito. Oh, aquilo foi tão perto de ser um double kill. Passou tão perto. Tão perto. Ok. Como eu disse. Eu absolutamente consigo isso aqui. É só questão de fazer direito. Tipo, eu estou sempre... Bom, reaprendendo... Um truque aqui toda vez. Então... É isso. Ok. A propósito. Lembre-se. Meus ataques fortes estão... Bom, meus ataques carregados estão sempre... Ficando mais forte. Ok. Burrice minha. Muita burrice. Meu, para de ficar na beirada. Por favor. Valeu. Quer saber? Eu deveria tentar cubrir. Porque quebrar a postura dele é algo que eu absolutamente quero que aconteça. E eu estou simplesmente sendo passivo demais aqui. Deixa a passividade... Yeah! Vocês perceberam ali que ele lê exatamente quando eu vou me curar? Tipo, isso... É literalmente trapaça por trás do jogo. Caso você esteja em dúvida. Yeah! Seja mais agressivo. Ou... Isso foi uma travada brutal. Mas... É, viu só? Eu simplesmente decidi ser um pouquinho mais agressivo. E os resultados foram bons. Eu não sei se você está passivo demais aqui. Eu... Eu quis pular! Eu quis pular! Como se fosse uma boa ideia. Ok. Dá uma mela roada ali. Ah, sacanagem. Ok. Sai correndo. Uh! Ataca. Yeah! Ataca. Ataca. Rola. Uh! Tá sabeu? Eu acho que... Pular aquilo é uma boa ideia. Yeah! Lembre-se... Das regras... De postura do jogo. E seja mais agressivo. Ok. Vamos segurar quando ele dá aquele pulinho pra trás. Ai! Oh! Quase caí no buraco. Mas... Se eu ficar só no quase... Ótimo. Uh! Ok. Rolei no momento perfeito. E ele já era. He-he! 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 De um pouquinho mais esforço do que necessário. Mas eu consegui o que eu queria. A bolsa de talismã. Isso é exatamente o que eu precisava. Porque agora eu posso deixar os meus ataques carregados mais fortes novamente. Oh yeah! Isso aqui aumenta a defesa quando a gente estiver quase morrendo. Ahn... Isso teria me salvado. Enfim. Ele tá monologando aqui, etc. De-eh! Deixa ele monologar. Eu vou simplesmente aumentar a minha força um pouquinho mais. Ahn... Deixa eu ver. E o próximo nível eu vou colocar em pontos vitais novamente. Porque é útil. Espera aí. Eu calculei um pouquinho pra baixo e é. Eu definitivamente calculei um pouquinho pra baixo o nível. Ou qual é... Eu tenho que literalmente acabar com qualquer inimigo por aí. Quer saber? Ahn... Lago Aguil Norte. Eu que não vou desperdiçar mais um item de runa. É! Qualquer um de vocês... Vai servir. Oh, não! Não desse jeito! Eu decidi pegar justamente o inimigo mais forte aqui. Quer saber? Tanto faz. Serve de um jeito ou de outro. E mais um pontinho de vida. Ok! Perfeito! No próximo episódio... Novamente eu não sei o que eu vou fazer.